Do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os trabalhos da comissão. Segundo turno, para qual foi designado o relator, o deputado Gustavo Santana. Passe-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2100, barra 2020, em segundo turno de autoria do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Na qualidade de relator, vou ler a minha relatoria, pois estou pronto. Relatório. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei da tela dispõe sobre a contratação de brigadistas temporários por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem agora o projeto para esta comissão, para dar ela e receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, oitavo do regimento interno. Em anexo, segue a redação do vencido e a parte desse parecer. O projeto de lei exame busca autorizar o Instituto Estadual de Floresta, IEF, a contratar brigadistas para prevenir e combater incêndios florestais. Por razão não superior a seis meses, admitida a prorrogação do prazo por igual período, desde que devidamente justificada a sua necessidade. No primeiro turno, a tramitação de Constituição e Justiça construiu plena juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, de forma do substitutivo número 1, que apresentou para adequar o texto de proposição técnico-legislativa, em seguida, esta Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, se posicionaram nos mesmos modos da comissão que antecederam. É inegável que os brigadistas exerçam uma atividade fundamental, importância para a manutenção e integridade dos nossos ecossistemas, das unidades de conservação do Estado, durante o período de queimadas, que, apesar de sancionar, vem intensificando a cada ano. Portanto, as contratações temporárias dos brigadistas devem ser reguardadas legalmente. Diante da ausência de fatos supervivientes que justifiquem a nova abordagem do assunto, mantemos o nosso posicionamento adotado no primeiro turno. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.100, barra 2020, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno, sala de comissões. Projeto de Lei nº 2.100, barra 2019, redação vencido. Tem que ler o registro? Dispõe sob a contratação de brigadistas do Instituto Estadual de Floresta, IEF, para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decretou, artigo 1, fica o Instituto Estadual de Floresta, IEF, autorizado a contratar brigadistas por prazo superior a seis meses para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público. Parágrafo único. A contratação que se refere ao capítulo tem como objetivo desenvolvimento de ações de prevenção ao combate em centros florestais. Artigo 2º. É admitida a única prorrogação por igual período do prazo que... do prazo que se refere ao capítulo do artigo 1, desde que devidamente justificada. Artigo 3º. O brigadista contratado nos termos do artigo 1 poderá ser recontratado desde que respeita o intercísio de seis meses. Após encerramento, contratação anterior, mediante um novo processo seletivo, observando o artigo 2 e 4. Artigo 4º. O recrutamento de brigadistas a serem contratados no termo dessa lei será feito mediante o novo processo seletivo, observando os dispostos no artigo 2º e 4º. Artigo 4º. O recrutamento de brigadistas deve ser contratado nos termos da lei e serem feitos mediante o processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia, inclusive no órgão oficial de imprensa do Estado. Parágrafo único. A exigência do processo seletivo prevista no caput não se aplica ao atendimento da necessidade decorrente à calamidade pública. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão em votação nominal o parecer. Como voto, deputado Raul Belém. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Noraldino Júnior. Ative o microfone, deputado Noraldino Júnior. Ative o microfone, deputado Noraldino Júnior. Voto sim, presidente. E eu, deputado Gustavo Santana, como presidente também voto sim. Já votou. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavatura da ata e encerra-se o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.